Tá no Tinder, né? Não tá no Tinder? Mas vai entrar. Tá todo mundo lá? Parece que são 5% da população brasileira no Tinder e tudo aquilo que você queria saber e não tinha pra quem perguntar, vai saber agora com a Roxy Garcia, que é a porta-voz do Tinder no Brasil. Esse instrumento poderoso de aproximar pessoas que nasceu nos Estados Unidos de que tá aqui há menos de dois anos, correto? O aplicativo foi criado no final de 2012 por três fundadores. Eles já usavam produtos de relacionamento e tal, mas sentiam que faltava alguma necessidade no mercado que era. Pessoas que às vezes você não se interessava conseguiam falar com você. Isso às vezes se torna um pouco chato, né? Muita gente falando, só que não tem nada a ver com você e tal. E aí eles tiveram a ideia de criar o Tinder, que foi justamente um aplicativo criado pra gerar relacionamentos de vários tipos, ou seja, amizade, namoro, profissional, o que você quiser, depende da sua intenção, mas que tivesse a possibilidade de só abrir a oportunidade de conversa se as duas pessoas, as duas pontas estiverem interessadas. Explica pra nós como é que você faz pra ter o melhor perfil. Eu já vi aqui um cara que eu jamais me aproximaria dele. Ele fez uma foto com a farda e usando o colete à prova de bala. Tem um outro aqui que apareceu na frente de um helicóptero. Tem um outro que é tanquinho demais, não ia dar certo, porque o cara é muito vaidoso. O que a gente deve colocar no nosso perfil ali no Tinder pra parecer legal, sem aparecer um exagero, né? Foto é importante, uma foto clara, nítida, uma foto que seja atual, porque não adianta nada você conversar com alguém que tá vendo aquela sua foto, gostou de você, mas quando for levar pra vida real, não é nada daquilo. Vai rolar uma frustração. As moças não devem aparecer, por exemplo, seminuas, não devem fazer apelos muito eróticos ali. Pega bem ou não? Não tem nada a ver se uma pessoa tá procurando um relacionamento sério, botar uma foto desse tipo, porque eu acho que não passa uma mensagem exatamente do que ela tá buscando. Mas enfim, se você quiser mostrar um atrativo, né, que é o seu corpo, e estiver na praia, não tem problema. Agora, de biquíni no quarto, não pega bem, né? Contar que ela tem filhos, por exemplo, ou que tá saindo de uma relação anterior, meio estranha, isso é legal ou não? Eu, pessoalmente, de repente deixaria pra falar num segundo momento, porque esse tipo de assunto é mais íntimo e eu conversaria depois no chat. Mas, enfim, se isso for muito importante pra você e você de fato quer encontrar pessoas que tenham filhos que nem você, por que não colocar no perfil, né? Numa reunião de pauta da revista Cláudia, uma editora, a Isabela, falou o seguinte, Ah, pra ser mais completo, o Tinder tinha que trazer uma ficha conceitual. Ele teria que dizer se ele é contra ou a favor da maioridade penal, a diminuição da maioridade penal, o que ele acha da interrupção da gravidez não desejada. Você não acha que tinha que ter essa ficha conceitual sugerida pela Isabela Dércoli, por exemplo? Existe no seu perfil, você pode fazer integração com o Instagram, você pode colocar várias fotos, você vê os seus amigos, os seus interesses e tem a descrição. Então, se você tiver alguma posição política muito forte na sua vida, alguma coisa assim, coloca lá. Agora, eu acho que também se você colocar muita coisa, perde também aquela magia do papo, né? De você ir descobrindo aos poucos. Então, eu já vi também muita mulher contando que se deu mal, porque em 15 dias ela acabou aceitando o convite de 3, 4 homens. E aí ela disse que o seguinte, poxa, é uma decepção, porque no dia seguinte eles não telefonam, eles não aparecem nunca mais. A autoestima tem que estar muito legal, né, Roxy? Depende da intenção de quem você está procurando. Então, é importante você deixar na descrição, talvez uma coisa mais clara, pra você evitar aqueles métodos que você já sabe que não vão dar certo. Se você disser ali claramente, oi, tô aqui, sou fulana, torço pro time tal, não sei o que, gosto de fazer aquilo, aquilo. Tô procurando um relacionamento bacana, duradouro e tal. Aquele cara que procura um sexo, de repente já nem vai, entendeu, dar um match, porque seria uma perda de tempo, né? São intenções diferentes. Então, a ideia é que você deixe cada vez mais claro o que você busca, porque facilita também, né? Como é que é o melhor jeito de lidar com essa excessiva estimulação que você sente e sofre, estando ali no Tinder? Olha, eu brinco sempre que o Tinder, na verdade, ele é mais parecido com a vida real do que as pessoas pensam. Então, no Tinder, é claro que você tem uma expectativa. Numa festa, você de repente vai encontrar um cara gatinho e tal, vai olhar, ele já tá com outra. Ou de repente você vai ver outro, ele é gay. O Tinder, ele facilita porque ele deixa mais claro quais são as intenções. Mas tem isso, ele é um turbilhão, né? Ele é mais intenso do que uma festa. O bacana é você, como você falou, levar na brincadeira, na leveza. Se você deu um match com um, viu que o papo não rolou, beleza, tem vários outros pra você conversar. Não cria aquela expectativa. Se o cara não te respondeu, tudo bem. De repente tem um lá atrás que nem você respondeu também. Naquele momento que você decide ir pro primeiro encontro, né? E, em geral, tem que tomar alguns cuidados, né? Você não pode vacilar nessa de primeira saída, né? O que você recomendaria? Olha, sem pressa. Então, conversa bastante com a pessoa. Vê se, de fato, ela tem as mesmas intenções que você. Vê se vocês combinam, se vocês têm assuntos em comum, interesses em comum. Procura essa pessoa nas redes sociais, vê se, de fato, ela é aquilo que ela tá dizendo ser. Porque o Tinder tá associado ao Facebook. Isso, exatamente. Ali dá pra checar se o cara é amigo de amigos meus. Exatamente. Se tem alguém que o conhece, sabe como é que ele... Se tem alguém que dá pra perguntar. Você conhece o João? Encontrei ele no Tinder ontem. Ah, já trabalhei com ele, ele é legal. Isso, o cara é uma mala. E sempre, assim, marcar num lugar público, que se você vê que não rolou muito, tipo... Foi só um cafezinho, você pode sair pela tangente. Se deu certo, você marca o shopping, marca alguma coisa mais íntima, né? A casa da pessoa, jamais, né? Primeiro encontro na casa da pessoa. Não, assim, todo mundo fala. Se você conhecer um estranho aí, numa festa e tal, o ideal é que você não leve pra casa num primeiro momento, né? Porque, sei lá, você não conhece ela, na verdade. Ela pode estar ali falando que é uma pessoa, mas na realidade ela é outra. Aí as pessoas pensam, ai, mas as pessoas mentem muito na internet. Não, quem mente na internet, mente na vida real. Então, assim, as mesmas precauções que você teria na vida real, você vai ter na vida online e assim por diante. Então, são lições pra vida. Então, você aprendeu aqui como se dá melhor no mundo do Tinder. Primeira coisa, nem tudo é amor. Segunda, nem sempre é para sempre. Terceira, o que vale mesmo é a descoberta dessa experiência. Se você gostou dessa conversa, compartilhe. Fique com a gente, assine nosso canal. Bom Tinder pra vocês!